Oi, gente! Vamos lá, vamos falar de transição de carreira com Júlia. A Júlia entrou. O arroba dela, gente, é Descomplica LinkedIn. Pronto! Oi, Júlia! Tudo bem? Muito tempo, né? Muito tempo da última live. É, exatamente. Quando que foi? Acho que foi outubro, né? Cara, como é que pode passar o tempo assim, gente? Muito tempo, né? Eu falei esses dias com uns amigos meus. Ah, mas isso faz três meses. Aí eu comecei a calcular assim. Não, fazem cinco. Tipo, já passou o tempo. A gente se perde, né? É, isso aí. Alguém aqui, gente, enquanto o pessoal vai entrando... Alguém que tava na live 1 que eu fiz com a Júlia, aquela live fez o maior sucesso. Fez. E aí eu tava doida pra repetir. Pronto. Pronto. A internet, ela não tá muito boa aqui no Rio, não. Tá todo mundo usando. Todo dia minha live dá uma caída. Se cair, gente, a gente vai entrar de novo. A gente vai entrar de novo. Aqui também, tá? Porque onde eu fico, esse cantinho aqui, infelizmente, não é muito bom de internet. Lembra da última vez que deu uma caída, né? É. E como tá todo mundo em casa, não dá pra ficar na sala. É. Não, e tá todo mundo usando a internet, né? Não, é. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar? Já tem o quê? Três minutos. Esperava. Oi, Jú. Aí, Júlia. Tem alguém? Oi. Marcelo Andrade? Vamos falar oi. Oi. Oi, oi. Não, tô reconhecendo pela foto, mas depois eu vejo quem é. Oi, Paulo. É, olha, aqui em casa que tá complicado. É, todo mundo. Tá complicado. Então, se cair, a gente volta, tá? Tá bom. Vamos lá, então. O que a gente vai falar hoje? Hoje a live é sobre transição de carreira. E eu tenho várias dicas pra dar pra vocês de transição de carreira. Mas eu gosto muito de... A Júlia é um exemplo maravilhoso, porque ela fez uma transição de carreira. De marca, não tem nada a ver pro RH. Ela usou o LinkedIn pra isso. E de quebra, ela fez um plano B de trabalho. Então, ela trabalha numa empresa. E ela tem o trabalho dela de assessoria, de LinkedIn, currículo. Depois ela vai deixar o arroba dela aí. Eu já marquei ela também pra vocês seguirem ela. Então, ela fez essa trajetória. E ela vai contar. E à medida que ela for contando, eu vou te interrompendo e vou trazendo. Tá vendo, gente? Isso e isso. Precisa fazer isso. Porque muita gente fica muito perdido no seguinte. E vocês vão mandando as dúvidas aqui. Mariana, eu não tenho experiência. E aí, eu falo assim. Você tem que criar a experiência. Exatamente. Eu fiz um post esses dias sobre isso. Cria a experiência pra você conquistar essa nova vaga. Então, ela vai começar contando. Ela vai se apresentar um pouco. Vai contando. Vocês vão mandando dúvidas. E eu vou interrompendo ela aqui pra pontuar algumas coisas teóricas. Beleza. Posso começar? Vamos lá. Então, tá bom, gente. Como a Mari já falou, meu nome é Júlia. Na verdade, eu trabalho há quase sete anos nessa empresa que eu estou hoje, né? E aí, eu entrei na faculdade. Foi início de 2013. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sei se vocês têm o mesmo exemplo em casa, mas em casa foi sempre assim. Entra numa empresa grande ou se estabiliza num bom emprego e fica lá a vida inteira. Esse era o exemplo de bom trabalho, assim, pros meus pais, né? Então, esse é o exemplo que eu tinha e eu fui pra faculdade. Uma amiga acabou me indicando pra empresa que eu estou hoje, pra uma vaga de estagiária. E eu só vi a proposta da empresa. Eu não vi a proposta do setor. Então, qual era o setor, não me importava naquela época. Porque eu ainda não tinha um direcionamento do que eu queria fazer na minha vida. Então, quando ela falou, nossa, uma empresa multinacional, já me brilhou os olhos, né? Aquilo não era realidade pra mim ainda. Então, eu peguei, fiz a entrevista, passei no processo seletivo e comecei como estagiária do setor. Fala a sua formação, Júlia. Ah, tá. Administração. Administração. A faculdade que eu fiz e já me formei, né? Mas, nessa época, eu estava no primeiro semestre da faculdade quando eu entrei nessa empresa. E aí, eu entrei no setor fiscal. Aí, os primeiros anos... Os primeiros anos, não, na verdade. O primeiro e o segundo ano, né? Que são dois anos de contrato. Os dois anos, eu estava fazendo, assim, Não era uma atividade que eu me via fazendo a vida toda, Mas eu não tinha pretensão de mudar. Pra mim, estava bom do jeito que eu estava, né? Porque era aquela questão do exemplo de estar numa empresa grande e tudo mais. E aí, ao final do meu contrato, faltando três meses pro meu contrato finalizar, Abriu uma oportunidade efetiva dentro dessa mesma empresa na área de fretes. E aí, eu pensei, bom, se eu não vou ter uma oportunidade efetiva dentro do fiscal, Eu vou pra área de fretes, que tem um pouco de relação com o que eu faço hoje. E vou aprender uma nova atividade, vou ser efetivada nessa empresa e tudo mais. E aí, ok. Participei do processo seletivo e passei nessa vaga de auxiliar administrativo, na época. Primeiro ano, novamente. Brilho nos olhos, porque eu estava numa empresa, já estava efetivada. Aí, está caindo aqui, peraí. Porque eu estava efetivada e tudo mais. Fiz as atividades, perfeito. Aí, no primeiro ano, isso foi em 2015, deu tudo certo. No segundo ano, em 2016, eu já comecei a ter um incômodo. Por quê? Eu comecei a ver que eu já estava efetivada, que eu não tinha mais aquela luta por ser efetivada, né? Eu já estava efetivada e eu ia ter que crescer dentro daquele setor. Só que não era o setor que eu me via a vida inteira. Então, aquilo começou a me dar um certo desconforto, né? E aí, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? E aí, foram dias, tá? Não é do dia pro outro que a gente descobre o que a gente gosta, né? Ô, Júlia, quando começou a te dar o desconforto, você conseguia entender que esse desconforto era com o tipo de trabalho e não com a empresa? Isso era bem claro pra você? Era, era claro. Era porque, assim, eu não tinha problema com a empresa em si e nem com o setor. Porque, assim, eu até gostava do que eu fazia. Só que eu comecei a enxergar aquilo a longo prazo. Será que aquilo ia me satisfazer a longo prazo? Será que aquela satisfação que eu tinha no dia a dia seria algo ao longo prazo? E aí, eu comecei a pensar na questão de propósito, né? Do que eu gostava. E aí, entrou o trabalho voluntário, né? Que nesse mesmo ano de 2016, já expliquei um pouquinho pra Mari, teve um inverno muito frio aqui em Santos, onde eu moro. E eu comecei a ficar desconfortável com a situação dos moradores de rua, sem cobertor e tudo mais. E aí, eu comecei o meu primeiro trabalho voluntário, que foi arrecadar esses... Na época, foram cobertores, roupas e também comida pra morador de rua. E aí, eu comecei a me engajar com essa parte de trabalho voluntário. E aí, uma frase que eu sempre falo é que eu comecei a ser mais feliz depois das 18 do que das 8 às 18. Então, algo que eu não era paga pra fazer, eu era muito mais feliz desempenhando do que das 8 às 18. E aí, Mari, que começou esse desconforto mesmo, né? Que aí começou a reforçar esse desconforto. Caramba, você tava tão feliz ontem à noite e agora no dia a dia que você tá desmotivada, você tá fazendo as atividades, mas não tem um propósito. Não tem algo que te brilhe os olhos como brilha o trabalho voluntário. E isso foi... Oi. Deixa eu aproveitar e falar com eles. Quando eu perguntei isso pra Júlia, é porque muita gente... Muita gente tá insatisfeita e não sabe exatamente com o que tá insatisfeito. É muito importante ter a clareza porque, às vezes, com a Júlia era a área e a empresa tava ok. Mas pode ser que não seja isso. Pode ser o contrário. Eu gosto da minha área, mas eu tô com uma liderança tóxica e ela me faz duvidar do que eu gosto. Duvidar do que eu gosto. Eu já ouvi muito isso. O primeiro ponto é você saber qual o motivo da sua insatisfação. E aí ela foi percebendo que fazendo uma outra coisa, ela tava mais satisfeita. Então, que era o que ela tava fazendo. Exatamente. Porque aí reforçou isso, né? Porque eu não tava só insatisfeita com o que eu estava fazendo. Eu tava insatisfeita de não ter um propósito. De não ter algo que realmente brilhasse os meus olhos no dia a dia do trabalho, né? E, bom, isso daí foi final de 2016. E aí eu comecei a me questionar o que eu gostava, o que eu não gostava, o que fazia sentido. E aí eu comecei a olhar um pouco mais pra esse hobby, pra essa parte do trabalho voluntário. Por que eu gostava daquilo? Por que aquilo me dava energia? Por que me dava brilho nos olhos? E aí eu comecei a ver que era essa parte de contato com pessoas, de saber que o que eu tava fazendo tava impactando na vida das pessoas, seja na vida pessoal, profissional, porque aí foram envolvendo vários tipos de trabalho voluntário, né? E aí eu comecei a refletir. Será que o que eu gosto não é RH? Que foi uma área que eu sempre tive na minha cabeça, mas eu nunca fui atrás de entender o que fazia a área, de entender como é que os profissionais atuavam no dia a dia. Porque era uma ideia assim, ah, RH porque lida com pessoas. Mas será que o dia a dia é mesmo interessante pra mim? E aí eu comecei a pesquisar, né? Na verdade eu tinha na minha cabeça RH e marketing. Só que marketing era também muito mais fraco do que RH na minha cabeça, na verdade. Mas aí eu fui procurar as vagas dos dois, né? Eu fui entender qual que era a proposta da vaga das duas áreas. E aí o que eu fiz? Eu fui em site de vagas, por exemplo, vagas.com, até o LinkedIn mesmo, e comecei a pesquisar áreas dessas duas vagas. Então eu vi vagas de RH e vi as atividades que os profissionais desempenhavam. Então se era uma parte de recrutamento e seletão, se era uma parte de treinamento e desenvolvimento, se era um DP, se era um negócio mais administrativo, se era mais de pessoas mesmo, e também a parte do marketing. Logo quando eu comecei a ver as vagas de marketing, eu vi que não era aquilo que servia pra mim. Eu vi que fazia muito mais sentido o RH por conta desse tato com as pessoas. E as atividades mesmo, sabe quando você lê e você começa a se identificar, começa a entender que aquilo mais pra frente vai fazer sentido pra você? Esse é o sentimento que eu tive. Gente, então olha só. Deixa eu agora fazer uma pausa aqui. Olha a importância... O resumo. É, o resumo. Olha a importância do que a Júlia fez. Ela estava entre duas áreas, né? Ela estava mais tenenciosa pra RH, mas ela também pensava em marketing. Ela foi estudar essas áreas. Então, essa forma é uma forma super simples. Vai ver descrição de cargo, descrição de vaga. O que esse profissional vai fazer? Eu me vejo fazendo isso. A outra coisa também que você pode fazer é procurar profissionais que trabalhem com isso e conversar com eles. Porque o dia a dia é diferente do que só o sonho, né? Então, o dia a dia... Totalmente. E aí, pra você ter certeza, no design thinking a gente faz o protótipo. Na vida real, o protótipo só tem como ser estudando as vagas ou conversando com as pessoas. Pra você ter certeza. Porque uma mudança diária ela é uma coisa séria, né? Então, eu preciso estar certa se vai valer todo aquele esforço. Então, ela pesquisou aí e viu os olhos delas que não é isso que eu quero fazer. E essa clareza, ela é muito importante quando você começa a fazer o processo seletivo dessa área que você quer. Porque os recrutadores viravam pra mim e falavam assim você tá imaginando o mundo Disney do RH. E eu, de fato, estava. Porque eu só via a descrição das atividades. Então, quando eu comecei a pesquisar com os profissionais da área, quando eu comecei a falar me fala as coisas ruins, me fala o que de fato acontece no dia a dia. Eu comecei a entender mais. Então, assim, é um processo, né? São várias descobertas. Eu tive o feedback, por exemplo, nas entrevistas que eles começaram a me falar isso. Eu falei, bom, é isso. Eu tô vendo só, talvez, o lado da descrição das atividades. E aí eu comecei a ter mais contato com os profissionais da área e tudo mais. Mas, enfim. Aí eu vi, né, que de fato as atividades de RH faziam mais sentido pra mim, mas eu precisava entender os requisitos, né? O que que eles pediam de formação? O que que eles pediam de curso? O que que eles pediam de experiência? Então, por exemplo, formação eu estava dentro porque eu tinha administração. Mas eu via que muitas vagas, por exemplo, de recrutamento e seleção, na época, tá? Três anos atrás, eles pediam bastante psicologia. E eu comecei a ver, bom, mas será que eu preciso entrar numa faculdade de psicologia ou eu consigo ir com a faculdade que eu tenho de administração? E aí eu comecei a pesquisar vagas, por exemplo, vai de dez vagas que eu via, eu via que cinco ou quatro pediam a psicologia. E aí eu comecei a ver a frequência disso. E chegou uma hora que eu via, não, sete, oito vagas estão pedindo, estão considerando administração. Então tá tudo bem eu continuar com essa faculdade. Muito bom isso, gente. Então assim, preciso fazer outra faculdade depois que eu decido a área? A maioria das vezes não vai precisar. Não precisa. Algumas vezes precisa, algumas vezes não. A maioria não. Então você também perceber isso. O que a Júlia foi fazer agora? Ela foi fazer assim, descobrir a área que eu quero e ela precisa entender como que ela vai fazer para conseguir uma vaga. Ela nunca trabalhou com isso, ela nem sabia que formação pediam e ela foi entender o que será que eu preciso. E de novo, aonde que ela foi entender isso? Lá na descrição das vagas. Exatamente. E aí eu vi a parte de experiência, o que eles pediam. De fato, eu não ia ter aquela experiência, mas eu precisava de alguma forma adquirir, nem que fosse nas atividades que eu fazia no dia a dia, algum tipo de experiência relacionada ao RH. Então, primeiro, eu comecei uma capacitação técnica, né? Então eu vi o que eles pediam, eu vi o que era possível ir com a faculdade de administração e comecei a correr atrás de um curso de capacitação para eu me tornar uma profissional de RH com o conhecimento que eles executavam no dia a dia, né? Então eu fiz na FGV uma capacitação técnica que é como se fosse uma mini pós-graduação para quem não tem experiência na área. Tem uma duração de seis meses, acho que você faz dar aula, né? Isso. É, eu dou aula nesse curso. Esse curso que a Júlia fez, gente, olha só, então a primeira coisa para fazer transição de carreira é uma capacitação técnica. Você pode ter até a graduação, mas você precisa ter um curso específico. E não precisa ter um MBA, ela não fez um MBA, ela fez um curso muito bom. Não sei se tem aluna aqui, tem muita aluna minha desse curso, ela fez um curso muito bom. Mas foi um curso de seis meses de analista de RH. Então se você quer mudar de área, você quer ir para uma área específica, antes até da experiência, você precisa, e a gente vai falar de três coisas importantes. E essa é a primeira delas, que é a capacitação técnica. Então ela foi buscar isso. Até para você provar para o recrutador que você não tem experiência, mas você precisa de um voto para colocar aquilo em prática, porque você tem um conhecimento técnico, né? E isso você precisa ter. Então eu fui atrás desse curso, no primeiro dia de aula eu já fiquei apaixonada, voltei para casa com os olhos brilhando e aí eu tive a certeza, né? Que era aquilo mesmo que eu queria e isso foi só se reforçando de acordo com as aulas, de acordo com a vivência que eu tive com profissionais da área e tudo mais. Bom, então eu comecei a parte da capacitação técnica, né? E aí eu comecei a ver dessa parte dos requisitos que a experiência eu não ia conseguir desempenhar no... Se eu estivesse ainda onde eu estava, que era na área de fretes. Então foi o que eu falei, eu comecei a ver atividades que eu fazia que poderiam ser envolvidas com a área de RH. Então, na época, teve uma pesquisa de clima na empresa que revelava os índices onde a empresa estava mais precisando desenvolver na parte de clima organizacional. E aí foi formado um grupo que se chamava Grupo Focal que era para melhorar esse clima organizacional. Ou seja, a partir dos índices que estavam ruins, o que a gente poderia fazer de ideias dos próprios colaboradores para poder desenvolver esse clima, essa pesquisa de clima no próximo ano estar melhor e o clima organizacional consequentemente melhorar, né? E aí a gente formou grupos, fizemos encontros, acho que era quinzenais, se eu não me engano. E aí o que acontece? Essa atividade, isso eu fiz por dois, três meses, foi muito. Porque foi a duração mesmo do projeto, né? Então vai, vamos dizer assim que eu tive cinco encontros com esse grupo focal. O que eu fazia no meu currículo? Eu destacava essa atividade como se fosse uma das principais que eu fazia no fretes. porque ela que era relacionada ao RH e não as atividades que eu fazia, por exemplo, pagamentos, conferência e tudo mais. Isso não tinha relação com o meu objetivo. Então não tinha tanta relevância no meu currículo. Então eu dava mais peso para as atividades que eu fazia relacionadas ao RH. Pô, gente, então olha só. Isso acontece muito em empresas grandes, né? Muito. Já passei muito por isso. Grupos de trabalho para ajudar com um determinado tema. Então é você olhar para o que você tem e ver ali dentro oportunidades de fazer alguma atividade que relacione a área que você quer. Isso é uma coisa que eu falo muito também para vocês. Então o que eu posso fazer ali dentro e aí participar de focus groups, participar de projetos, né? Ah, preciso de um voluntário aqui para o Dia das Crianças para organizar essa festa. Enfim, ela participou de um projeto que estava relacionado ao RH. E aí ela precisava destacar no currículo dela essas experiências. Mas não foi só isso que ela fez. Não, é. E aí sabe o que eu fazia, gente? Às vezes a sala de RH que hoje eu trabalho, né? Ela é pequenininha. Ela tem quatro mesas, quatro cadeiras, né? Aí às vezes eu precisava ir no RH por algum motivo e eu brincava. Ai, não tem uma cadeirinha para eu sentar aqui, não? E a gerente ficava me olhando. Porque todo mundo já sabia desse meu interesse, né? Então ficava cada vez mais claro porque eu ia reforçando essa da minha vontade e em paralelo eu ia buscando conhecimento técnico, né? Então eu participei dessa atividade dos grupos focais. Quando teve uma visita, feira de carreiras que a gente chama aqui. Quando você vai, leva a sua empresa numa faculdade para apresentar para os universitários, né? Para eles se candidatarem para as vagas e tudo mais. Só o RH que ia. Mas aí eu conversei com uma moça que trabalhava com o RH que hoje, inclusive, é minha gestora, né? Ela me ajudou muito nesse processo e ela era analista sênior na época e ela falou assim ah, vou tentar que você vá, vou levar você e tudo mais. E aí eu fui como se fosse uma colaboradora da empresa de uma outra área para divulgar a empresa junto com o RH, né? Então foi uma atividade que foram atividades que eu insisti para participar porque não eram do meu escopo mas eu dei muito valor para elas no meu currículo, né? Então isso é muito importante você, como a Mari falou, você entender quais são as atividades mais específicas da área que você quer atuar e destacar elas no seu currículo para ser mais direto ao seu objetivo que está no seu currículo. Então vamos lá para não me perder aqui. Fiz a capacitação técnica. Aí entrou o LinkedIn. É, aí ela queria mais experiência só isso não dava porque a Julia na verdade ela não acreditava na empresa dela não cabia uma pessoa de RH ela acreditava. Teve uma coisa que você falou e que eu quero reforçar ela falou assim todo mundo sabia eu falo isso muito com vocês falem o que vocês querem. Se você não puder falar dentro da sua empresa às vezes não dá a pessoa não é uma empresa aberta fale para as pessoas as pessoas que estão perto de você precisam saber dos seus objetivos. Então isso é importante fale o que você quer. E ela não via espaço ali ela não acreditava que era ali dentro. Então ela pensou tem que conseguir uma vaga fora daqui e aí vai entrar o que ela fez no LinkedIn. Ótimo ponto Mari quando eu comecei a me candidatar para as vagas porque eu vi que internamente como eu falei para vocês eram quatro pessoas dessas quatro eu não via pretensão de nenhuma sair da empresa em tão pouco tempo então eu via que não tinha chance de eu entrar no RH em um curto espaço de tempo. para eu falar sinceramente para vocês eu descartava até essa oportunidade vamos dizer assim porque eu não via chance ali dentro mesmo tanto que os meus líderes na época tanto o meu coordenador quanto a minha gerente eles identificavam essa vamos dizer assim essa habilidade em mim com pessoas eles entendiam que eu ia para a área de RH em pouco tempo sendo dentro da empresa ou fora da empresa eles sabiam da minha capacitação então eles estavam muito alinhados comigo nesse sentido isso é possível de se fazer em todas as empresas? não, não é possível você vai encontrar chefes que não vão aceitar isso de você sair da sua empresa porque às vezes você é o único que desempenha seu trabalho você é o único que dentro da área ali que pode fazer as atividades que você faz então eles têm aquela questão de te segurar um pouco mais e não deixar que você encontre de fato o que você gosta de fazer isso foi um ponto super positivo para mim porque eu tive o apoio tanto do meu coordenador quanto da minha gerente na época mas isso não é impossível se eles não te apoiarem eu fiz coisas por exemplo eu criei manuais do que eu fazia na época para que as pessoas que ficassem no meu lugar quando eu saísse tivessem o conhecimento para desempenhar as atividades que eu desempenhava então isso não era um impeditivo mesmo que eles me apoiassem eu tinha todo o manual tudo certinho para uma próxima pessoa que entrasse e fazia as atividades que eu fazia então é tudo uma questão de planejamento é planejamento de você deixar os manuais prontinhos de você delegar o conhecimento que você tem para as outras pessoas para deixá-las preparadas quando você precisar ir para uma outra oportunidade é você deixar as pessoas dentro da sua empresa cientes de que você quer ir para essa oportunidade se for possível claro e você correr atrás da capacitação técnica né aí além disso acho que até aqui tudo bem né agora já já pontuou além disso o que eu comecei a ver eu coloquei todas essas atividades que eu fazia relacionadas ao RH no meu currículo e não vi tanta diferença eu vi que continuava sem ser chamada para processo seletivo eu continuava mandando currículo disparadamente gente se eu minhas candidaturas assim chegavam 900 mil no site de vagas então era muito descontrolado eu usava linkedin vagas.com eu usava linkedin vagas.com mandava por e-mail porque as pessoas sabiam que eu estava procura de vaga de RH então elas me mandavam muito por e-mail por whatsapp e eu encaminhava meu currículo só que eu não tinha estratégia Mari então isso não me ajudou no início né como eu falei eu tinha 800 900 candidaturas mas eu fechava o olho e ia disparando e isso não me ajudava quando eu virei o jogo quando eu comecei a ver que de fato a minha experiência eu tinha que dar valor para a minha experiência eu tinha que dar valor para cada vaga aí começou a mudar mas deixa eu falar disso um pouquinho mais para frente o que que foi o diferencial né quando eu comecei a ver que eu não era chamada para essas vagas que não tinha chance mesmo porque se eu me candidatava para 900 vagas nenhuma me chamava tinha alguma coisa errada né e aí eu comecei a a conversar com coach de carreira eu conversei com 3 na época aí vocês vão pensar nossa ela gastou uma fortuna com isso não eu conversei com eles naquela aula experimental que a maioria deles oferece porque assim o que que eu tinha na minha cabeça eu tenho um objetivo muito claro eu tenho a capacitação técnica que a área busca né porque se eu tivesse essa capacitação mais experiência eu conseguiria uma oportunidade mas eu não estava conseguindo então eu preciso bater um papo com eles para ver o que que eles acham e foi nessa de bater o papo que eu tive uma uma luz né de uma das coaches eu vou fechar a janela que está tendo um panelado tá bom pronto pronto acho que vai melhorar tá e aí eu comecei uma dessas coaches que eu conversei eu conversei com 3 uma delas virou para mim e falou assim Julia você tem 3 coisas super positivas ao seu favor quais são elas primeira você tem o o desemprego no Brasil que está absurdo na época era 2017 já estava muito grande né você tem o desemprego no Brasil que está absurdo você tem a plataforma do LinkedIn que está crescendo a cada ano e você tem a sua capacitação técnica que querendo ou não você faz uma ótima instituição que você faz uma ótima instituição que era a FGV na época né então ela me deu mais segurança de que aquela capacitação era suficiente para fazer o que ela falou assim você vai começar a divulgar no seu próprio LinkedIn revisão de currículo gratuita se você puder fazer 10 faça 10 se você puder fazer 100 faça 100 o que que isso vai te gerar você vai dentro dessas 3 partes que é o LinkedIn o desemprego você vai adquirir experiência então com essas revisões de currículos além dessa experiência você também vai ter visibilidade no seu perfil do LinkedIn na época eu tinha entre 200 e 300 conexões quando eu tive essa conversa com ela e eu falei assim ótima ideia eu vou fazer isso gente eu tinha experiência de fazer revisão de currículo não eu tive medo de começar a fazer tive porque eu tinha medo de começar a fazer a revisão e estacionar ali olhar para o currículo e falar meu o que que eu faço eu não sei se é isso que eu sei fazer eu não sei se isso que eu vou receitar é o certo que eu vou indicar é o certo e aí eu fui com medo mesmo até a live que você fez com a Fabícia não com a Tati que ela falou se tiver medo vai com medo mesmo é mesmo eu me identifiquei bastante nessa parte porque na época eu fiquei assim com medo mas eu precisava adquirir aquela experiência então eu fui o que que eu fiz eu divulguei no meu LinkedIn que eu ia fazer revisão de currículo gratuita para ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado e para adquirir experiência no RH gente isso deu um boom na minha rede que começou várias pessoas a me chamarem várias pessoas a me adicionarem então de 300 conexões que eu tinha na época eu fui indo para mil dois mil três mil e foi aumentando porque além dessas revisões de currículos eu ia produzindo conteúdo a respeito dos cursos que eu estava fazendo então além desse curso da FGV por exemplo eu tinha aula sábado quinzenalmente então eu tinha aula no sábado eu tinha algum insight de alguma coisa que eu aprendi para publicar na rede ia lá e publicava em paralelo ia fazendo as revisões de currículo ao todo no final dessa história eu fiz 80 revisões de currículo eu divulguei que eu ia fazer 10 mas teve tanta procura que eu falei não, eu vou fazer mais porque isso vai ser experiência para mim Oi gente, olha só ela se posicionou no LinkedIn para ela se posicionar como uma profissional de RH e as pessoas verem ela como uma profissional de RH para as empresas verem ela como uma profissional de RH então ela fez duas coisas ela foi fazer revisão de currículo e ela foi escrever no LinkedIn então ela compartilhava conteúdo isso que eu falo para vocês assiste uma aula tem um insight vai lá e escreve e aí ela foi ela começou a ser vista não como uma profissional da área de frete mas como uma profissional de RH exatamente e aí eu acho até engraçado que o pessoal que trabalhava comigo teve até um rapaz que ele chegou um dia na minha mesa e falou assim o que você está fazendo no Freds ainda eu fiquei ué, eu trabalho aqui ele ficou eu jurava que você já estava no RH porque no LinkedIn você é todo RH aí eu falei então o posicionamento está certo porque eu estou me posicionando como uma profissional da área mesmo e aí isso foi nas revisões nas publicações de conteúdo e tudo mais e minha rede foi crescendo e aí o que eu fiz com essa experiência que eu estava tendo da revisão de currículo eu destaquei ela no meu currículo eu coloquei que além do trabalho que eu fazia na empresa que eu estou hoje na parte de frete eu também fazia revisão de currículo gratuita no LinkedIn a fim de ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado e adquirir experiência na área de RH então se você reparar tudo no meu currículo estava direcionado para o RH o objetivo estava relacionado ao RH a formação estava relacionada ao RH porque a formação que eu estava fazendo era uma capacitação técnica em RH a minha experiência profissional tinha partes em RH mesmo que eu estivesse na área de fretes eu tinha a parte da revisão de currículo então assim tudo estava interligado tudo estava voltado para o meu objetivo não era mais um currículo de uma pessoa que trabalha no fretes né isso aí então eu fiz isso e aí eu comecei a ter mais retorno as pessoas foram me chamando no LinkedIn para tirar dúvidas de RH e tudo mais e aí o que aconteceu paralelo a isso eu comecei a mudar o meu posicionamento na candidatura de vagas porque eu vi que aquelas 900 vagas que eu estava me candidatando não estava tendo retorno algum então o que eu precisava fazer eu precisava tratar cada vaga particularmente né então personalizar a minha candidatura para essas vagas então meu currículo ele já estava todo voltado para o RH e eu dava mais ênfase para as atividades de acordo com as atividades da vaga então por exemplo tinha lá uma vaga de assistente de RH aí colocava alguma coisa relacionada ao clima organizacional o que eu fazia eu voltava meu currículo que eu já estava muito voltado para isso mas eu dava um pouco mais de ênfase nessa parte do clima organizacional que eu trabalhava e escrevia um e-mail personalizado para essa vaga então por exemplo se o e-mail era solange.nc.eu eu já colocava olá solange tudo bem vi a vaga através do linkedin acho que meu perfil se adequa por conta disso disso e disso aí o que eu colocava qual era formato de administração que era um dos requisitos da vaga que eu tinha capacitação em RH que era um dos requisitos da vaga e que a experiência eu estava adquirindo através da revisão de currículo através do grupo que eu estava participando de clima organizacional e eu tinha total habilidade para aprender junto com a empresa e o principal eu me candidatava para as vagas mais júniores porque eu sabia que eu tinha que desenvolver essa parte da experiência então eu fui personalizando cada candidatura e isso foi o que deu o diferencial personalizando a candidatura visibilidade no linkedin eu comecei a comentar curtir compartilhar as publicações tanto que chegou no momento que eu comentei uma publicação de uma pessoa falando sobre alguma coisa de RH deu 5 minutos uma recrutadora me chamou e falou assim acabei de ver seu comentário gostei do seu perfil você tem disponibilidade para fazer uma entrevista hoje à tarde? eu falei tenho e fiz a entrevista com ela eu falo para vocês comentem comentários relevantes as pessoas vão te achar o linkedin ele é fantástico fantástico eu acho que tanto que às vezes até quando eu estou um pouco longe dele por conta do meu trabalho atual eu já volto porque é uma rede que além de ter me ajudado absurdamente você tem lá tantas coisas tem tanta gente compartilhando coisa boa dicas boas cursos gratuitos cursos pagos também que vale a pena você investir pessoas precisando de ajuda precisando que você compartilhe o perfil dela com algum recrutador que às vezes você vai e consegue dar o match dessa vaga ajudar uma pessoa que está precisando então ele é tão importante mesmo que você esteja empregado mesmo que você não queira mudar de área usa o seu linkedin é como a Mari fala sempre faz a sua marca trabalha a sua marca empregadora então deixa o seu perfil sempre prontinho para uma vaga porque você nunca sabe o dia de amanhã você nunca sabe se você vai precisar estar com o seu perfil pronto para uma oportunidade e essa gente esse textinho que a Júlia esse textinho que a Júlia falou aí que ela escrevia no corpo do e-mail é o textinho da carta de apresentação que eu falo para vocês você pega a carta de apresentação ela serve também exatamente isso que ela falou e como ela escrevia tem lá no Telegram o modelo para o corto do e-mail você manda por e-mail se a vaga não pede carta de apresentação você pega aquilo e manda por e-mail exatamente Mari eu estou estudando hoje sobre marca empregadora eu falei errado é empregabilidade empregabilidade trabalhar trabalhar sua empregabilidade aqui eu já estava estudando eu confundi as coisas mas você trabalhar sua empregabilidade é muito importante então só para dar um resumo para vocês depois de tudo isso que eu comecei a publicar no LinkedIn eu comecei a ser chamada para as vagas comecei a participar dos processos seletivos sendo enviado o e-mail com o texto personalizado que eu tive feedbacks através desse e-mail seja pelo LinkedIn então eu comecei a ser chamada pelos processos seletivos nessas duas nessas duas partes tanto pelo e-mail quanto pelo LinkedIn e aí eu comecei a compartilhar tanto o conteúdo as pessoas foram me adicionando na época eu tinha 200 300 conexões hoje eu já cheguei a 15 mil então a importância do networking que eu fiz todo nesse tempo a importância das conexões que eu adquiri das pessoas que eu fiz amizade a Mari foi um exemplo não foi através do LinkedIn mas foi através da minha experiência do LinkedIn que um aluno dela que me conhece indicou para ela então é o networking o networking às vezes as pessoas fazem por você as pessoas falam de você e foi fácil assim você fez uma entrevista e passou logo fala aí para o pessoal que está fazendo um monte de entrevistas gente vários não na cara eu participei na época de oito processos seletivos desde empresas desde startup até grandes empresas e eu percebia que assim muitas delas eu não tinha nada a ver com a vaga a cultura da empresa não tinha nada a ver comigo então eu fui eu era muito desesperada na verdade eu ia me candidatando eu ia indo quando começou a ter oportunidade eu fui com tudo e aí teve casos também das pessoas me procurarem e eu como via que era uma proposta de uma entrevista eu já ia correndo e eu nem parava para ver sobre a empresa se de fato aquilo fazia sentido para mim eu comecei até me enganar porque as pessoas me chamavam e falavam sobre a empresa e eu ia no site e falava assim nossa isso tem tudo a ver comigo gente não tinha não tinha eu ia no desespero mesmo então eu acho que em todas essas entrevistas eu aprendi muito todos esses processos seletivos eu aprendi bastante até o que fazer e o que não fazer como recrutadora também porque isso nos ajuda demais mas eu acredito muito que é tudo no tempo certo então como eu me capacitei muito como eu corri muito atrás como eu fiz tudo que estava no meu alcance e um pouco além disso chegou uma hora que eu falei meu, eu estou levando tanto não na cara que eu vou dar uma parada porque isso está me consumindo demais porque o que aconteceu quando começou uma entrevista começou várias porque foi no mesmo meio na mesma época de mudança que eu tive para me candidatar para as vagas então foi tudo acontecendo muito rápido e quando as empresas começaram a me chamar eu tinha que às vezes sair mais cedo do meu trabalho ou então eu tinha que atropelar as coisas e na entrevista à noite em São Paulo e como eu moro em Santos às vezes eu chegava uma ou duas horas da manhã no dia seguinte eu cheguei que está cedo no trabalho para compensar a hora que eu tinha saído mais cedo então começou a ficar uma bola de neve que eu falei meu, eu não estou nem me dedicando 100% nessa minha transição de carreira e nem 100% no trabalho que eu estou hoje e eu estava achando muito injusto porque os meus líderes estavam super ao meu favor nessa transição então eu falei não, eu não vou mais me prejudicar nisso não vou mais prejudicar o meu setor nisso porque assim não tinha prejudicado graças a Deus eu tinha conseguido manter esse controle mas por dentro eu não estava mantendo o controle eu já estava muito abalada emocionalmente então eu dei uma parada dei uma respirada e as pessoas perto de mim elas falavam assim Ju, você já fez tudo o que você podia fazer calma sossegue o seu coração porque você está num ritmo tão frenético eu fiquei, sei lá mais de um ano nessa busca que você não está cuidando de você você não está saindo com seus amigos você está ah, um curso eu brincava o pessoal teve um churrasco de uma amiga amiga que a gente foi que era o aniversário e isso era, sei lá domingo 8 horas da noite o pessoal estava indo embora aí eu falei ai gente, preciso ir embora porque eu ainda preciso fazer um curso de RH as pessoas olharam pra mim Júlia, vocês são malucas? não, e nisso tudo eu realmente fiz, tá? e nisso tudo você estava avaliando o currículo de graça o currículo de graça estava, estava é, era assim era insano assim, todo final de semana eu tinha que fazer alguma coisa muito produtiva de RH então não era um cursinho que eu fazia e deixava de lado não, eu fazia um curso revidava os 30 currículos fazia mais alguma coisa então eu comecei a ficar um pouco me deixando de lado mesmo, né? e como eu já tinha feito tudo que estava ao meu alcance tudo isso que eu falei pra vocês a capacitação técnica o networking através do LinkedIn eu pedi até dois pontos que eu esqueci de falar sobre o LinkedIn que algumas pessoas têm disponível que é a parte do aconselhamento profissional como é que funciona você tem o através do seu perfil agora eu não vou lembrar exatamente mas através do seu perfil que você coloca pra ter aconselhamento profissional de profissionais experientes na sua área isso estava disponível na época eu preciso confirmar até se ainda estava disponível hoje cada vez menos cada vez menos é, porque o LinkedIn ele está meio que restringindo as pessoas que têm acesso a isso então por isso que eu estou falando que eu preciso me atualizar porque quando eu falei sobre isso há um tempinho atrás com uma pessoa a pessoa falou Ju, eu não tenho acesso a isso eu falei, de fato nem todas as pessoas têm mas só pra dar um um resumo de como que funciona é como se fosse, por exemplo uma gerente da área gerente de RH ela está disponível para aconselhamento profissional então você chama conversa com ela explica a sua história e ela te fala você está seguindo no caminho certo ou então você pode fazer isso você pode fazer aquilo um bate-papo mesmo bem simples com pessoas experientes na área então aconselhamento profissional me ajudou um pouco não vou negar para vocês que foi um diferencial porque não foi mas algumas pessoas que me responderam elas falaram você está no caminho certo então tenta se candidatar para uma vaga mais específica enfim eram insights bem mínimos mas tiveram alguns insights que me ajudaram no caminho e os interesses de carreira que é quando você ativa isso ainda está disponível também é para alguns perfis você vai no seu perfil e coloca eu tenho interesse nas áreas X, Y, Z e nos cargos X, Y, Z e aí você coloca na região São Paulo então pelo Brasil não tem muito critério de cidade e aí você coloca e as pessoas com perfil de recrutador que é a conta recruter do LinkedIn eles conseguem ver isso que você está colocando ou então Julia eu estou aberto para todas as oportunidades não interessa se essa pessoa tem esse perfil que é um perfil caro mas algumas empresas oferecem ou não se for um recrutador se não for um recrutador eu quero que apareça para todo mundo você pode colocar disponível para todos então no seu perfil em cima do sobre que é o seu resumo profissional você consegue ter acesso a esses interesses de carreira aí Julia conta aí para a gente como foi então que você conseguiu a vaga de RH para a gente conseguir depois tirar algumas dúvidas aqui do pessoal tá vou só falar só uma coisinha que eu vi aqui que eu anotei que eu não falei eu falei da estratégia das vagas falei que me transformei numa profissional de RH do Network mas uma coisa muito importante que faltou planejamento financeiro gente quando a gente quer fazer uma transição de carreira eu por exemplo na época eu era uma analista júnior eu teria que estar pronta para uma vaga de auxiliar para uma vaga de assistente eu tinha que estar pronta para ganhar menos por quê? porque como analista júnior na área de fretes eu tinha experiência necessária para aquele cargo mas na parte de RH não eu não tinha desenvolvido essa experiência ainda então eu tive que diminuir as minhas contas pelo menos as contas fixas então por exemplo deixei de comprar coisas que eu queria ah Júlia você deixou de comprar alguma coisa sei lá roupa não não é custo pequeno assim eu digo por exemplo você quer comprar um carro então você coloca na balança comprar carro ou transição de carreira porque às vezes você não vai conseguir os dois então tem que ter um planejamento financeiro você tem que dar um passinho para trás sim porque se uma empresa te chamar para você ganhar metade do que você ganha talvez você perca oportunidade porque você não se planejou financeiramente e naquela época eu estava disponível para ganhar metade do que eu ganho isso não é a realidade de todos entendo perfeitamente tem pessoas que tem família em casa não consegue fazer essa mudança mas tente o máximo que você conseguir porque é muito importante você ter essa parte do planejamento financeiro mesmo é porque você precisa saber que numa transição de carreira você não vai ocupar o mesmo nível de cargo que você ocupou exatamente a sua diferença é pouca ou nenhuma exatamente e aí para a minha sorte continuando eu consegui na empresa que eu estava trabalhando como analista essa vaga de RH e como é que foi quando eu dei essa respirada funda vamos dizer assim de parar de me candidatar um pouco para as vagas de ficar nessa correria absurda as coisas foram se encaixando então isso foi final de outubro que eu dei uma parada e aí em dezembro finalzinho de dezembro eu ia entrar de férias aí eu falei vou ver só depois das minhas férias vou dar uma relaxada agora vou tirar férias do RH sem estar no RH ainda e aí eu vou tirar umas férias e vou pensar um pouco colocar minha cabeça no lugar cuidar um pouco mais de mim ver mais os meus amigos porque de fato eu tinha deixado muita coisa de lado e eu precisava resgatar um pouco isso e aí fui viajar nas minhas férias e aí eu falei assim quando eu voltar de viagem no primeiro dia eu já vou voltar ao meu ritmo vou me candidatar para as vagas vou começar a publicar mais no LinkedIn como eu estava fazendo porque eu dei assim um mês e meio vamos dizer assim de férias de tudo parei de publicar deixei um pouco de lado as coisas porque eu precisava recarregar as energias vamos dizer assim e aí para minha surpresa quando eu voltei de viagem eu recebi uma ligação dessa gerente de RH que eu comentei no início que eu brincava sempre que ia na salinha e falava não tem uma vaga para mim eu recebi uma ligação dela dizendo que a analista júnior da área tinha pedido desligamento e que ela queria me oferecer a proposta gente eu comecei a pular eu comecei a chorar meus vizinhos não entenderam nada foi uma emoção tão grande porque assim foi a maior conquista da minha vida eu falo isso com a boca cheia porque foi um processo que eu não falo assim não, eu consegui porque eu tive ajuda de fulano eu consegui porque eu tive ajuda de ciclano não foi um processo que realmente eu me mergulhei para conseguir isso sabe então eu deixei muita coisa de lado eu fui muito além do meu limite muitas vezes eu consegui coisas que eu não me imaginava fazendo eu tive uma proatividade que eu não tinha antes eu tive uma procura incessante que eu não tinha antes tudo isso porque eu tinha encontrado o propósito naquilo era aquilo que eu queria sabe quando as pessoas me perguntavam eu falava com a boca cheia que eu tinha encontrado o propósito de desenvolver pessoas de saber que o que eu estava fazendo fazia sentido para elas sabe então eu mudei para a área de regalto há um ano e um mês e quando eu converso com os colaboradores quando eu converso com os gestores isso é muito claro para mim tudo que eu faço eu faço com muito amor graças a Deus eu realmente encontrei aquilo que eu gosto de fazer e as pessoas veem é nítido assim está no meu olhar igual você falou fechinha de criança a gente fez em outubro lá na empresa e as pessoas viram para mim e falam assim Julia é muito explícito o quanto você gosta de fazer o que você está fazendo não é pelas crianças é pela organização do todo é por lidar com pessoas por saber que aquilo estava impactando em cada família que estava ali dentro sabe que as mães estavam trabalhando melhor que os pais estavam adorando aquilo então isso para mim até me arrepia porque é isso que eu gosto sabe é essa felicidade é essa mudança no clima organizacional que você é capaz de fazer o RH é capaz de fazer muita coisa então eu tenho muito orgulho de fazer isso eu tenho muito orgulho quando a gente faz essas ações lá no RH e a gente vê no dia seguinte como é que as pessoas estão impactadas sabe então graças a Deus eu consegui essa transição dentro da empresa mesmo e acho que é isso uma coisa que acho que já ficou explícito em tudo que eu falei quando surgiu essa vaga de analista júnior se eu tivesse parado no tempo e eu tivesse só na minha cabeça eu quero RH mas eu não teria ido atrás eu não estaria preparada para essa oportunidade então a oportunidade não tinha eu fui atrás dela mesmo não tendo porque eu sabia que ou lá dentro ou fora da empresa eu ia conseguir essa transição de carreira e quando a vaga apareceu eu estava preparada porque eu tinha toda essa capacitação técnica tudo o que eu podia ter feito eu fiz Oi gente olha essa história da Júlia é muito legal eu conheci ela igual ela falou é um aluno meu de Santos que eu iria agora sábado mas por conta do coronavírus não irei mas eu vou eu vou de boa para a gente almoçar por favor eu estava em Santos ele falou da Júlia eu logo me conectei com ela no LinkedIn e a gente logo no outro sábado marcou o almoço conheceu e eu conheci a história dela o que eu amo trazer é primeiro porque ela dá dicas maravilhosas de LinkedIn segundo porque ela e sigam lá gente isso aí sigam ela lá porque ela também pode fazer esse vídeo que vocês estão pedindo daqui a pouco eu falo e ela conseguiu na empresa dela mas poderia ter se não tivesse sido lá teria sido em outra teria sido em outra com certeza teria sido em outra você precisa porque quando você descobre realmente o que você quer quando você tem um objetivo amanhã vai ser com a Monique querida que está aqui comentando e vai ser outra história de inspiração não percam porque é exatamente isso quando você determina um objetivo ninguém te segura é domingo é final de semana nem coronavírus te segura não segura esse dia depois do churrasco as pessoas ficaram indignadas comigo e eu cheguei em casa eu fiz o curso com todo amor aquilo não era um sacrifício para mim não era eu coloquei como objetivo eu tenho que fazer não, eu fazia porque eu realmente sabia que aquilo ia fazer a diferença então é o grãozinho por grãozinho que você vai fazendo que você vai ver que aquilo vai fazer uma grande diferença no final então é você encontrar realmente o propósito naquilo e aí são esses três pilares que eu anotei aqui capacitação técnica networking e experiência aqui dentro do networking você consegue ele no LinkedIn a experiência você pode conseguir no LinkedIn e o Network você consegue também junto com a capacitação técnica porque fazendo você conhece as pessoas então esses três pilares da transição de carreira você precisa primeiro que eu falei lá é identificar cara é isso mesmo e aí na hora que você encontra na hora que seu olho brilha não importa a idade não importa o que está acontecendo você vai fazer o que precisa ser feito e ela precisa e isso é muito importante de você fazer as aulas presenciais o que que eu acho eu entendo que por exemplo assim minha opinião tá gente posso estar super errada mas eu levo isso pra mim quando eu quero ter networking quando eu preciso fazer a transição de carreira ou quando eu estou iniciando minha carreira eu preciso fazer um curso presencial porque eu vou ter contato com as pessoas eu vou ter contato de como que funciona na empresa delas porque se você fizer um curso EAD ele é muito mais barato ele é muito mais acessível mas no networking talvez ele não te ajude tanto quanto então o EAD pra mim na época não era uma opção porque eu precisava ter contato com as pessoas tanto que tive contato com várias pessoas no curso converso com elas até hoje então assim essa troca é muito gratificante nesse período porque ela vai te ajudar muito se você tiver EAD às vezes você vai ter contato uma vez ou outra em alguma aula que tenha mas é muito menor do que o presencial isso e aí isso pra mim é o diferencial do curso presencial e vejo muitos alunos não aproveitando isso estando lá e não fazendo network ficando só naquele grupinho e aí isso não é bacana tá exatamente o pessoal tá pedindo muito aqui esse negócio de aconselhamento de carreira calma a Monique coitada da Monique deixa a Monique ela fala de outra coisa primeira coisa está disponível para alguns perfis e não pra todos depois eu e Júlia fazemos stories se tiver a gente mostra onde vai ser só vocês acompanharem e outra coisa você não precisa ter aconselhamento de carreira eu já ensinei pra vocês o seguinte também você pode ir lá num profissional que tá no RH hoje que tem a sua mesma formação ou sei lá que tá na sua área que você quer eu quero ir pra marketing que tá em marketing e é formado em psicologia vamos pôr meu caso e perguntar pra essa pessoa olha como é que você fez e você pede um aconselhamento você abordar gente desenvolve a cara de pau é isso desenvolve a cara de pau você não precisa da ferramenta aconselhamento de carreira você pode fazer conexão no LinkedIn e pedir ajuda uma pessoa que entra comigo em contato no meu LinkedIn e me manda um currículo eu nem respondo porque eu não tenho vaga a pessoa que entra e fala Mariana você pode me dar uma dica disso eu dou então é exatamente isso vocês não precisam não fica focado numa coisa porque aconselhamento de carreira nem tem pra todo mundo mas se pra mim tiver disponível eu faço um vídeo pra vocês se pra ajuda tiver disponível e foi o que eu falei não foi diferencial isso de verdade gente é uma ferramenta que vai te ajudar a gente pode fazer um vídeo explicando como é que foi mas não foquem nisso não foi isso que foi o diferencial o diferencial foi o engajamento no LinkedIn foi o networking foi o vergonha na cara mesmo de chamar as pessoas sem nem conhecer começar a pedir dicas e tudo mais porque assim a rede tá ali pra isso o máximo que você vai ter é um visualizado e não respondido mas assim se você mandar pra 10 pessoas duas te responderem você já tá no lucro porque você já tá tendo dois contatos isso aí muito bom gente o que vai acontecer aqui eu não vou conseguir tirar as dúvidas de vocês porque é um bate-papo que incluiu muito o que eu vou fazer na hora que acabar a live eu vou abrir uma caixa de perguntas eu quero que vocês coloquem as perguntas na caixa de perguntas e eu vou responder as dúvidas de vocês faço vídeo e respondo então sai da live eu vou sair da live eu tenho uma reunião 9h30 mas antes disso eu vou abrir uma caixa de perguntas vocês mandem que durante o dia eu vou responder é que é Omari acho que uma pergunta que eu vi aqui que bastante gente fez sobre a capacitação técnica gente não precisa de experiência na área tá você só precisa estar formado em uma faculdade eu já era formada em administração e eu consegui fazer a capacitação técnica na minha sala se eu falar pra vocês que 5 pessoas de fato trabalhavam com RH de 20 25 pessoas é muito porque as pessoas estavam realmente em transição de carreira tá então às vezes elas trabalhavam no administrativo queria ir pro RH no financeiro como eu queria ir pro RH pessoas trabalhando com contabilidade queria ir pro RH ou pessoas da área de RH querendo apenas se aprofundar nos temas mesmo que eram propostos então você não precisa de experiência pra fazer esse pra fazer essa capacitação não precisa e gente eu vou falar uma coisa que é muito importante que a Ellen me lembrou aqui coaches presentes nesta live olhem o que a Júlia falou na sessão experimental uma coach muito boa porque eu sei quem é falou maravilhosa fez uma sessão com ela ela resolveu a vida dela e ela não contratou o processo presta atenção não façam sessão experimental a primeira sessão do coach é a mais importante às vezes ali a pessoa já pega uma dica pras coaches aqui é não tem sessão experimental isso foi uma coisa ela aproveitou enquanto ainda era uma coisa que não tem porque a pessoa por que a pessoa não volta gente? porque você faz uma super sessão primeira sessão experimental já deu todos os insights aí você resolveu a vida da pessoa e ela não vai te contratar inclusive num projeto de coaching a sua primeira sessão pode ser a sessão mais cara e aí você pode dividir por isso porque é o mais importante então eu lembrei quando você falou isso falei cara eu preciso dar um recado aqui porque tem muita coach aqui que tá assistindo que vai assistir tá gente? então isso é importante ô Mari mas isso eu fui bem bem clara assim com com as três pessoas eu falei ó eu já tenho o meu objetivo já tá super claro se você me passar o seu o seu programa que ela é dez sessões se eu não me engano talvez eu contrate muito menos do que dez assim três, quatro sessões porque eu não preciso o objetivo toda a dinâmica que você vai fazer pra entender o que eu gosto quem eu sou eu já tenho clareza disso então eu preciso dos insights então quanto a isso eu fui bem clara mas você tá certíssima porque é na primeiro contato às vezes até consultoria de currículo linkadinho a pessoa pede algumas dicas aí eu falo não se eu der essa dica eu já tô dando toda a consultoria né e aí exatamente olha só você não tá nem um pouco errado o profissional também se ele oferece sessão experimental você vai aproveitar agora a gente enquanto profissional né não é é isso e muito legal você tá falando também não necessariamente um coaching tem um processo de coaching tem dez sessões gente ele pode ter menos sessões depende por isso eu sempre converso com a pessoa exatamente o que você quer tá exatamente então ó combinado eu não quero que a live caia igual outro dia pra não despedir gente tira print marca a gente e quero falar aqui aproveitar a agenda de lives que tá muito legal amanhã é a live com a Monique e gente eu se fosse vocês tá vendo a Júlia falei pra vocês não perderem não percam a live com a Monique e na quinta-feira vai ser em outro horário vai ser dez da manhã Júlia porque vai ser a gente vai falar de transição de carreira com o Felipe na quinta na quinta o Felipe vai ser uma live com o Felipe Felipe Suri eu ainda vou eu tenho que eu tenho que pronunciar melhor o nome dele o Felipe era repórter ele foi repórter dez anos da Ana Maria Braga e ele fez uma transição de carreira e ele fala de comunicação hoje então ele fez uma transição muito profunda e ele vai contar também a transição de carreira dele pra quando ele achou o propósito dele vai ser na quinta às dez da manhã e amanhã às oito da noite vai ser com a Monique não vai ser oito e oito porque amanhã eu tenho sessão de mentoria às nove então vai ser de oito às nove tá? e aí depois eu vou falando a agenda dos próximos dias Mari, só mais uma coisinha isso que você falou agora é super importante eu descobri o meu o que eu gostava com o hobby de fazer trabalho voluntário entendam o hobby de vocês é ser escritor é andar de skate na praia é fazer alguma atividade esportiva ou então é fazer alguma atividade pro outro entendam vocês entendam que vocês gostam de fazer aquilo que dá prazer pra vocês porque é o que eu falei aquilo de fazer o trabalho voluntário me dava brilho nos olhos e eu vi que eu não podia ser só feliz depois das oito horas então eu fui levando isso pro sentido profissional e não só pro pessoal então é importante ter essa reflexão, né? Isso aí isso aí então isso vai ser muito bom também Júlia, obrigada de novo Oi imagina obrigada a eu pelo convite adoro estar com você vamos fazer mais sempre isso aí e gente então todo mundo seguindo a Júlia pegando as dicas amanhã eu vejo vocês aqui com a Monique façam aí o print marquem a gente pro pessoal conhecer deixa eu tirar um print deixa eu tirar um print aqui também vamos lá tira aí gente, pausei peraí cai ela travou o print caiu dois, três e pronto eu fui colocar no botão iniciar pra tirar o print e foi pro início Obrigada gente foi muito bom ó dúvidas então mandem lá na ah então Felipe Cíntia vem assistir o Felipe 10 horas tá? coloquem as dúvidas na caixa de perguntas as dúvidas quando souber responder eu chamo a Júlia ela vem responder comigo isso vamos responder juntas Mari muito obrigada obrigada a todos adorei as mensagens vou ler rapidinho aqui depois que terminar mas é isso gente se tiver alguma dúvida podem nos procurar que estou aí ou pelo Descomplica LinkedIn ou pelo LinkedIn Júlia Costa Martins isso aí beijo beijo tchau gente tchau